Muito bem pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o Dunk Hub por dentro o nosso famoso conjunto de aplicativos de inteligência artificial do Dunk AI Labs que faz o maior sucesso já era, já é sucesso assinatura né, agora imagina levar todo esse conjunto mas hoje a gente vai ver por dentro as infinitas possibilidades, como que você consegue ganhar dinheiro como que você consegue produzir mais, tudo isso usando o poder da inteligência artificial no estado da arte e como nossos aplicativos cada um tem uma tarefa específica, um é para gerar imagens, outro gera código, outro gera anúncio enfim, tudo isso a gente vai ver durante o vídeo, então se você gosta do conteúdo aqui do canal se inscreve, deixa o like, sem mais delongas, bora para o vídeo ver a mágica acontecer Então vamos lá pessoal, só para vocês entenderem, hoje no Dunk AI, Dunk Code AI, a gente está constantemente lançando novos aplicativos literalmente a gente lançou um aplicativo, no máximo, no mínimo por mês é um aplicativo então por exemplo, a gente lançou recentemente uma Images, que gera imagens usando inteligência artificial já fiz um vídeo antes desse, mostrando todos os diferenciais desse aplicativo que inclusive usou o Mid Journey, última versão, com uma licença ativa para o seu usuário sem design no Discord, sem frescura e é bem mais barato porém, o Hub, se você não sabe, basicamente você leva todos os novos aplicativos de inteligência artificial de uma vez só o link vai estar na descrição desse vídeo, isso é uma coisa que novamente a gente não quer deixar por muito tempo só que toda vez que a gente vai encerrar, muita gente fala, ah não, deixa por mais um tempo, etc só que o curso de infraestrutura, isso daqui não é como curso online, isso daqui são aplicativos que são vendidos também à parte, você pode assinar esses aplicativos muita gente inclusive, às vezes prefere assinar o aplicativo de forma individual então aqui no caso eu estou no Code Quick, que é um aplicativo que gera código para você agora a gente tem a página do My Images, que muita gente também está preferindo assinar por mês claro que hoje a maior parte, querendo ou não, vai querer aproveitar o Hub por ser vitalício e estar levando todos os aplicativos, mas enfim, só para você entender se você não sabe ainda o que é o Hub é todos os nossos aplicativos de inteligência artificial e a gente criou o plano que é o Dunk AI Hub que leva tudo de uma vez só, mas isso aqui, novamente, não é uma coisa que a gente pretende manter então a gente tem os planos aqui que você pode escolher caso você não queira levar o Hub tem do GPT Max hoje, que é um dos nossos assim, mais... não vou dizer que é o nosso carro-chefe, mas é que as possibilidades com ele são infinitas que você treina a sua própria inteligência artificial aí tem o Copy Generator, que você pode assinar tem o E-Book Generator, que inclusive só estou com a página dele aberta enfim, todos esses aplicativos eu já trouxe o My Images, que é o mais recente então assim, os que eu mais venho utilizando hoje, que eu vejo assim que dá muito pra... que combina muito os dois, sabe? então assim, por exemplo aqui no My Images eu adoro usar o Mid Journey e eu tenho uma licença ativa aqui que eu posso gerar quantas imagens eu quiser mas um diferencial do My Images então o que eu combino é, por exemplo, usando o nosso poderoso gerador de artigos otimizados para redes sociais que eu consigo produzir conteúdo infinito então vamos supor aqui que eu queira criar um conteúdo relacionado à minha luta que eu vou fazer com o Popó, por exemplo então aqui eu vou escrever luta em inglês funciona melhor, mas em português funciona também, tá? então, sei lá, eu vou escrever em inglês fight, fight, box, fight, 4K, really os caras que sabem de prompt aqui, de Mid Journey, pode colocar... tem um milhão de possibilidades, né? no caso eu vou fazer o feijão com arroz enquanto gera a minha imagem, que daqui a pouco vai estar pronta a minha imagem única, sem direito autoral eu posso ir no Copy Generator e gerar um artigo otimizado para a rede social que esse artigo, na verdade, a gente publica em todos os nossos... você pode publicar em tudo que é canto, entendeu? então aqui você está salvando, sei lá, um ou dois dias que você iria contratar alguém e tem do melhor da escrita aqui porque esse modelo que a gente usa é o nosso próprio modelo GPT que é otimizado para gerar um artigo melhor para você do que se, sei lá, como qualquer um usa aí o chat GPT não, isso daqui realmente é tunado e próprio para gerar um artigo bom para você a luta do século Guilherme versus Popó geral, você pode colocar opções a mais aqui, etc vamos gerar o artigo aqui, deixar a magia acontecer a gente consegue ver as palavras, isso é ótimo para SEO e aí ficou... olha aí, gerou a imagem, bacana, né? e essa imagem aqui é única ah, eu quero também usar o Mid Journey para gerar uma logomarca para o meu cliente, eu sou um freelancer, beleza eu venho aqui e faço a logo for a fight match alguma coisa assim, ou um template de um site que foi quando eu tinha mostrado antes, né? só esperar mais um pouco aqui para gerar a próxima que a gente tem um sistema aqui de Machine Learning que é contra abuso que tem gente que fica clicando, clicando, gerando ali eu já volto, ó, enfim, então gerou aqui esse artigo para mim combina a imagem, pum, pronto Gui, e o Copy Generator, que eu sou assinante e tenho gerador de imagens também qual que é a diferença do My Images para esse daqui que é uma pergunta que o nosso suporte recebe muito aqui tem diversos modelos de geração de imagem modelos de geração de imagem é como esses daqui que você está vendo a diferença é que no Copy Generator não possui o Mid Journey até porque senão seria demais pelo preço mesmo de assinatura que a gente vende até porque é cota ilimitada então dá para você gerar imagens bem legais aqui, né? então se eu quiser colocar, tentar pelo Copy Generator colocar luta, alguma coisa assim eu consigo e não tem só uma opção que é esse gerador de imagens, mas tem outros mas basicamente é que o My Images ele tem mais opções de modelo nossa, luta, nada a ver é, perceba gera imagem de inteligência artificial você consegue comparar a diferença mas assim, é que eu realmente não estou escrevendo um prompt caprichado, tá? não é tão ruim assim dá para você guiar melhor pelo prompt aqui o que você coloca e tem outras opções também, né? aqui eu estou mostrando o modelo de geração de imagens mais simples que é o Dale mas que muita gente usa para coisas mais realistas, por exemplo, né? mas se eu quiser, tem outras opções aqui para você usar eu não vou mostrar, o Copy Generator a gente já trouxe aqui várias vezes mas tem outras opções de modelo que já era mais realista, enfim só que, obviamente, o grande diferencial do My Images é que tem mais opções de modelos e, obviamente, a cereja do bolo que é o Mid Journey aqui vamos gerar a logo que eu falei para vocês a logo eu nem sei o que vai dar eu literalmente pedi uma logo for a fight match usando o Mid Journey e nesse meio tempo aqui vocês, enfim, dando uma olhada no Copy Generator uma outra coisa que eu venho usando bastante isso daqui, obviamente, vem do público da Dunk Cold que é o Cold Quick, né? como a gente é a única conta da América Latina que tem um modelo GPT-4 32K permite com que você consiga colocar contexto gigante do que você pede para gerar no seu código ou até para ele corrigir o seu código, né? porque gerar código é uma das funcionalidades do Cold Quick então, se eu pedir aqui, por exemplo, um F de Super... esse daqui eu já usei várias vezes aqui em vídeos do canal vamos pedir uma coisa diferente, é... e aqui você pode escolher a linguagem ou pedir via prompt caso você queira, tá? é tunado, sim, para você escolher a linguagem caso não tenha a linguagem que você queira, você pode pedir via prompt via prompt é você já dizer a linguagem que você quer mais detalhes aqui, tá? então... então eu estou pedindo para gerar um site com o HTM e CSS para promover uma luta de box linha simples qual que é a diferença de fazer aqui no Cold Quick e se fosse no chat GPT? isso daqui é o GPT-4 32K um modelo que só a Dunk Cold na América Latina possui e em breve a gente vai anunciar outro produto que, enfim, vai fazer parte do Hub que dá para você usar de forma mais livre esse nosso modelo que a gente tem que eu já mostrei no canal mas basicamente a resposta que te dá é muito maior e o GPT não se segura quando vai te dar a resposta do que você está pedindo aqui porque a gente tem uma capacidade 4 vezes maior do que o GPT-4 comum então beleza, isso daqui é um site simples, tranquilo não preciso de explicação de como executar o código vamos gerar aqui para a nossa luta aqui olha lá, olha e aí gerou essa logo aí para mim pô, sensacional, cara isso daqui, enfim, não vou dizer nada mas eu não creio que todo mundo vai perder os empregos mas hoje com essa quantidade de AI que a gente... gerou e aqui uma dica bem bacana é que você pode pegar ó, aqui vou dar uma dica para vocês vocês podem pegar eu já mostrei esse truque antes e vocês podem dar 3 tracinhos aqui e aqui é um truque do Cold Quick, tá? a gente vai até adicionar um vídeo aqui mas, enfim, você pode colocar 3 tracinhos e falar a partir do site acima deixe o mesmo mais completo e crie mais seções vamos lá então ele manteve o que a gente deu para ele que são as cores, fonte e colocou mais seções olha aí, colocou uma seção a mais aqui, etc poderia pedir para ser em português aí aqui, você percebe que ele funciona meio que no formato de chat no seguinte, assim, você dá uma coisa aqui os 3 tracinhos que eu dou é uma técnica de larga de language model como funciona qualquer tecnologia relacionada a geração de texto com inteligência artificial no caso de EPT pode ser 3 tracinhos você pode quebrar linhas os 3 tracinhos é uma técnica que depois de muito estudo eu vi que funciona bem não só para isso mas se você está usando o chat de EPT individual já fica a dica aqui para você eu trabalho muito com isso no curso de engenharia de prompt que inclusive é um bônus do nosso hub que está aqui, se você pegar ele hoje enfim então ele gerou uma coisa nova adicionou mais seções do jeito que eu pedi e eu poderia pegar isso daqui novamente e seguir o mesmo padrão dar um CTRL V aqui e aí eu peço coisas a mais peço para colocar em português porque é claro você pode colocar um prompt gigante pedindo um aplicativo que você quer aqui mas é muito difícil de acertar de primeira porque isso daqui são inteligências artificiais generativas então o legal é você ir continuando e tirar o máximo proveito do que? do GPT 32K que é o que a gente tem aqui no Code Quick ok? por fim o GPT Max acho que muita gente já conhece eu vou logar na minha o GPT Max usado aí por alguns nomes grandes do mercado como a Cris Arcangeli né que eu não canto de ressaltar porque é um case bem bacana ela usa para vender consultoria aqui você treina a sua própria inteligência inteligência artificial subindo a sua base então a gente utiliza a inteligência artificial com o seu conhecimento e é claro para te salvar dinheiro você ainda pode cancelar o chat GPT e usar o próprio chat GPT 4 que faz parte aqui e é meio absurdo levar tudo isso no Hub hoje né mas novamente tudo isso tem que ser um aplicativo de assinatura que é o nosso modelo padrão mas se você está vendo o vídeo aí pega o Hub ou assina enfim o que você quiser mas hoje existem muitas só onde você conseguir ganhar dinheiro com todo esse conjunto de aplicativos que a gente não está falando de quantos aplicativos tem aqui de 5 aplicativos é 5? deixa eu ver aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 a gente não está falando de 5 aplicativos que todos são parecidos ou todos seguem a mesma proposta cada um é para alguma coisa então tem o Copy Generator que gera anúncio gera imagem gera vídeos inteligência artificial gera carta tem o E-Book Generator que eu não mostrei aqui que gera E-Books usando inteligência artificial se complementa com o Copy Generator tem o GPT Max que você cria a sua própria inteligência artificial pode ter o WebChat como eu estou usando aqui eu treinei uma própria inteligência artificial em 5 minutos para te ajudar a tirar as dúvidas aqui nem deve estar tão boa então se você for interagir não responder as respostas não responder exatamente como você quer tem o Code Quick que gera códigos para você corrige código interpreta código tem compilador tudo usando inteligência artificial e agora a cereja do bolo o My Images beleza? então tudo isso aí eu vou deixar na descrição o primeiro link é do Hub caso você queira mas caso você queira pegar de assinatura individual por exemplo o My Images que você acha que vai usar mais enfim você decide mas a inteligência artificial está aqui para mudar já mudou e o DankColor AI hoje lidera na América Latina em questão de inteligência artificial e produtos em breve a gente vai anunciar o nosso mais novo produto que eu postei no Shorts aqui no canal que é clonagem de voz no estado da arte a minha voz já foi clonada então dá uma olhada como é que ficou o resultado em breve MyVoice.ai também vai estar no ar te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima valeu tchau 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 tchau